Boa tarde, família MPP. Tudo bem? Já ficou reprovado na prova da ESA várias vezes por causa da matemática? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de correções de provas anteriores da ESA. Olha aí na telinha. Tudo lindo. Correção da prova da ESA 2013 barra 2014 parte 2. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agito aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Hashtag. Coloca aí no bate-papo. Hashtag. Somos todos MPP. Legal? Então, pessoal. Sem mais delongas. Antes de começarmos a quebrar as questões, alguns recadinhos. Primeiro, baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, repetindo. Baixe o material da aula. Último aviso. Segundo e último aviso. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, você será avisado. Você será notificado. Legal? Recadinhos dados. Agora, simbora, né? Caneta e papel na mão. E vamos lá, para cima da ESA. Está aqui, ó. Primeira questãozinha na telinha. Os gráficos... Método das marcações, né? O método dos cinquenta. A gente vai marcando aí as palavras-chave. Os gráficos das funções f de x e g de x possuem um ponto em comum. O valor de c é... Então, vamos lá, pessoal. Palavra-chave aqui seria um único ponto em comum. Por quê? Se elas possuem um ponto em comum, significa que elas se interceptam. O que está acontecendo aqui? Temos uma parábola. Não é isso? E temos uma reta. Então, elas se interceptam em um único ponto. Então, nesse ponto aqui, a função g ela é igual à função f. Em outras palavras, ele está querendo te falar isso. Nas entrelinhas, né? Se elas se interceptam em um único ponto... Opa! O que está subentendido aí, tio Marcos? As funções são iguais. Nesse ponto, elas são iguais. Ou seja, a função g é igual à função f. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aí. A gente vai igualar essas funções. Vamos lá, pessoal. Sem medo de ser feliz, tá? Tira essa negatividade da tua cabeça que você não consegue aprender matemática. Enfim, vamos lá. Vamos juntos. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. O muro está baixo. Vem tranquilo que o muro está baixo. Ah, Marcão, eu estudo com o tio Zezé. Eu estudo com a Tiela lá. Tranquilão. Cara, mas acredita no que eu estou falando. Teve um aluno, foi até engraçado. Uma aluna, né? Ela chegou na internet, lá no meu Instagram, falando que o professor que ela estuda, que o professor lá que ela estuda, falou que eu estava errado. Ah, eu só falei para ela. Pô, você, ela tem que acreditar numa verdade. Alguém está mentindo, né? Alguém está mentindo. Pô, e aqui, cara, eu só mostro isso aqui. Somos mais de 500 mil. Então, eu estou enganando. 500 mil inscritos aqui no canal? Eu acho que não, né? Então, vamos lá, pessoal. É só uma questão de você confiar. Se você confia no Tielerê, se você confia na Tiela lá, beleza, continue com L. Porque aqui a gente foca a prova, né? Para você passar na prova. Então, vamos lá, pessoal. Desabafo, momento desabafo. Agora é de verdade. Vamos lá. G de X igual a F de X. Então, vai ficar aqui, ó. 3X ao quadrado menos C. Tem que ser igual a 2X menos 2 quintos. Ó, zero trauma. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar todo mundo para o outro lado. Vou pegar os elementos da função F de X e vou jogar tudo para o outro lado. Vai ficar 3X ao quadrado menos 2X mais 2 quintos menos C. Ó, já estou organizando aqui a função... Perdão, já estou organizando aqui a equação do segundo grau. Beleza? Então, está aqui a minha equação do segundo grau. Pessoal, vamos lá. Outra parada. Importante. Como eles se interceptam em um único ponto, então, essa equação do segundo grau, ela só pode ter uma raiz. Para a equação do segundo grau ter uma raiz, obrigatoriamente o delta tem que ser igual a zero. Isso é importantíssimo nessa questão. Então, vamos lá. Repetindo. Como ele fala que elas se interceptam em um único ponto, então, só pode existir um valor para X. Então, para a equação do segundo grau ter apenas uma raiz geral, o delta tem que ser igual a zero. Se o delta for maior que zero, teríamos ali dois valores para X. ou seja, elas iriam se interceptar em dois pontos. Então, quando ele fala que elas se interceptaram em um único ponto, já tem que estar com isso ativado. O delta tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o valor de delta? Vou até colocar aqui em cima. Vamos lá. Olha a musiquinha. Lá, 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 ô. Lá, 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 ô. Delta é B ao quadrado, menos 4, A, V, C, V, C. Lá, 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 ô. Isso aí é o rap. Tem o rap da parábola. Tem várias paradas aqui. Várias cartas da manga. Mas essa daqui é para você memorizar o delta. Lá, 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 ô. Lá, 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 ô, ô. Delta é B ao quadrado, menos 4, A, V, C, V, C. Lá, 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 ô. Hum. Pariu, pessoal? Então, isso aí é só para você memorizar. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui é o valor do delta. B ao quadrado. Ó, B ao quadrado. Menos 4, A, V, C. Tá? O C agora é isso tudo aqui, pessoal. Tá legal? O C agora é isso tudo aqui. 2 terços. 2 terços, não, não. 2 quintos. Menos C. Esse é o valor do delta. Só que o delta tem que ser igual a quanto, pessoal? A zero, né? O delta tem que ser igual a zero. Agora a gente vai brincar aqui com a matemática. Aí você tem que estar em dia com a matemática. Vamos lá. Menos 2 ao quadrado. Quanto é que dá menos 2 ao quadrado? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está em dia. Com as potências por negativo elevado a expoente par, fica positivo. Tá isso? Ali vai ficar menos 12, que multiplica 2 quintos, menos C. Isso igual a zero. Lindão. Vou jogar o 4 para o outro lado. Tudo lindo. Zero trauma. Vai ficar menos 12, que multiplica 2 quintos, menos C, igual a menos 4. Aí eu vou simplificar. Para facilitar a minha vida, eu vou simplificar toda essa expressão por menos 4. Eu vou pegar essa galera e vou simplificar. Eu vou dividir todo mundo por menos 4. Menos 12 por menos 4 vai dar 3. Menos com menos dá mais. Olha como ficou mais bonito. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1. Não ficou mais agradável? Agora, simbora. Como é que vai ficar aqui a parada? Simplifiquei os caras. Agora, como é que vai ficar a parada? Vamos lá. Simbora, meu povo. O 3 está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, ficaríamos aqui com 2 quintos, menos C, igual a 1 terço. Menos C vai ser igual a 1 terço, menos 2 quintos. Deixa eu sair daqui, que vai cortar. Daqui a pouco o tio Marcos volta. Agora, para a gente dar o grão final. Menos C vai ser igual. Aí, eu vou fazer aqui em cima a continha. Estou indo passo a passo com vocês. Tranquilão. Tranquilaço. 1 terço menos 2 quintos. Multiplique embaixo e depois cruza. Multiplique embaixo e depois cruza. Então, 3 vezes 5, 15. Aí, eu vou cruzar. 5 vezes 1, 5. menos 6 vai dar menos 1. Então, menos C é igual a menos 1 quinze avos. Para ficar positivo, vou multiplicar por menos 1. É isso? Passo a passo, C vai ser igual a 1 quinze avos. Olhando lá as respostas. Olhando lá, melhor dizendo, as opções. Gabarito, né? Letra delta. Letra D de W. Legal? Questãozinha bacana, né? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, foi a partir desse ano que a ESA começou a tomar uma outra forma. Saiu daquela coisa do ensino médio. Muita vida do ensino médio. E passou... Saiu daquela coisa do ensino fundamental. Perdão. E passou para o ensino médio. Ou seja, o nível das questões passou a ser outro. Na minha opinião, a ESA, nesse momento, ela até se tornou uma prova mais difícil do que a prova da EA, na minha opinião. Então, nesse momento, é que a ESA começou a tomar uma outra cara. Legal? E essa provinha foi muito bacana. Vamos lá. Primeira questão foi para a conta. Vamos para a segunda. A soma... Simbora. A soma dos valores de M que satisfazem ambas as igualdades é... Aí o aluno teria que lembrar dessa relação aqui da trigonometria. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado é igual a 1. É a relação fundamental. Aí eu vou substituir. Deixa eu voltar, né? Aí eu vou substituir. Vai ficar M mais 1... Ó, zero trauma. Vai ficar M... mais 1 sobre M... ao quadrado... mais... M mais 2 sobre M... ao quadrado. E isso tem que ser igual a 1. Para não ter gritaria, eu vou colocar até aqui o produto notável. Ó. A... Vou colocar aqui, ó. A mais B... A mais B ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Ó, como o tio Marcos é legal. Mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, exatamente isso que a gente vai fazer aqui. ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar 2M. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado vai dar 1. isso dividido por M ao quadrado. Ó, tô tranquilaço nessa prova. Tô muito à vontade. Provinha bonita. Provinha bonita. Vamos lá. Agora eu vou resolver aqui o outro cara. Vai ficar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai dar 4M, não é isso? Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado vai dar 4. Isso dividido por M ao quadrado. Zero trauma. Seguimos. Vamos lá. Como aqui tá com o mesmo denominador, eu posso somar direto essa parada aqui. Então, ficaríamos com... Vamos lá. Vamos lá. M ao quadrado mais M ao quadrado. Daria 2M ao quadrado. Só pra você acompanhar aqui a continha. Depois, 2M 2M mais 4M vai dar 6M. Deixa eu ajeitar aqui a parada. 2M ao quadrado. 2M ao quadrado mais 6M mais 5, não é isso? Agora eu vou somar ali o valor numérico. Sem a parte literal, né? 1 mais 4 vai dar 5. Isso dividido por M ao quadrado. Isso dividido por M ao quadrado. Isso tem que ser igual. Legal. Agora vamos lá, pessoal. Pra gente dar o fatality. M ao quadrado tá dividindo. Vai passar pro outro lado multiplicando. 2M ao quadrado cabeça de gelo. Mais 6M mais 5 é igual a M ao quadrado. Jogando o M ao quadrado pro outro lado vai ficar 2M ao quadrado menos M ao quadrado. Vai dar M ao quadrado mais 6M mais 5 igual a 0. Como ele quer a soma dos valores de M ele tá pedindo a soma das raízes em outras palavras. E pra achar a soma das raízes é só a gente aplicar essa formulazinha aqui. Menos B sobre A. Então menos 6 sobre 1 que vai dar quanto? Menos 6. Olhando lá as opções gabarito letra E de eu vou passar no concurso da ESA. E aí pessoal vocês estão gostando aí da correção? Tudo na paz? Coloca aí no bate-papo e se é importante pra gente claro não esqueça de dar o seu gostei o seu joinha. Olha aí pessoal questãozinha de porcentagem. Comprei um eletrodoméstico e ganhei do vendedor 5% de desconto no preço da mercadoria. Após falar com o gerente da loja ele deu um desconto de 10% sobre o novo valor que eu pagaria. Paguei R$ 1.710. Qual foi o preço inicial da mercadoria? Então a gente vai fazer a questão por partes. A gente vai voltar de trás pra frente. Vamos lá. R$ 1.710 foi o valor que ele pagou com 10% de desconto. Então se ele ganhou 10% de desconto ele não pagou os 100%. Ele pagou 90% da mercadoria. Ou seja R$ 1.710 equivale a 90%. Por que 90%? porque ele teve um desconto de 10%. Não é isso? Esquece o de 5. O de 5 ele vai entrar no outro momento. A gente está voltando com a questão. Então inicialmente o desconto foi de 10. É isso que a gente tem que analisar. O que interessa pra gente é esse momento. Beleza? Então R$ 1.710 equivale a 90%. E X equivale a quanto? A 100. Então fazendo essa regrinha de 3 a gente vai encontrar o valor que realmente ele deveria pagar. Em outras palavras sem o desconto. Então vamos lá. Cruzou multiplicou 90X é igual a 1.710 vezes 100. Facão, né? Pou! Pou! Vai ficar ali 9X igual a 171 vezes 100. Marcos, eu não gosto de simplificar. Cara, se você não gosta de simplificar você não vai passar. Porque não tem como você fazer uma prova de matemática sem as simplificações. Né? Eu sei que você tá abrindo aí o berreiro. Marcão! se eu não simplificar o aluno vai chegar ao mesmo resultado. Você até chega ao mesmo resultado. Só que você vai demorar muito tempo pra fazer a questão. E numa prova o tempo é o bem mais precioso. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um curso de matemática básica. pra você aprender a fazer essas continhas simplificações. Beleza? Da vida tem jeito pra tudo. Basta você querer e tomar uma atitude. E parar de reclamar. Vamos lá. Simbora, 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 simbora. Pera aí, pessoal. Ficamos com isso aqui. Aí eu vou simplificar aqui de novo. 171 dividido por 9. Quanto dá 171 dividido por 9? Vai dar 19. daí qual é a conclusão que nós chegamos? Que x é igual a 1900. Aí vamos lá. O que que significa esses 1900, pessoal? 1900 é o valor do eletrodoméstico com 5% de desconto. 1900 é o valor do eletrodoméstico com 5% de desconto. Ou seja, 1900 equivale a 95% do valor da mercadoria. porque porque agora ele ganhou 5% de desconto. O total é 100. Começa a raciocinar. O total é 100. Ele ganhou 5%. Então, ele não pagou 100%. Ele pagou quanto? 95%. Então, 1900 equivale a 95%. E x equivale a 100. Agora, a gente vai descobrir o valor do eletrodoméstico. Que é o que ele está perguntando. Ele quer saber o preço inicial da mercadoria. Então, vamos lá. Fazendo a regra de 3. cruzou, multiplicou. 95x é igual a 1900 vezes 100. x vai ser igual a 1900 vezes 100 dividido por 95. Vamos lá. 1900 dividido por 95 vai dar 20. Tudo lindo. x que é o valor inicial da mercadoria vai ser igual a quanto? A 2.000 reais. Olhando ali, gabarito letra C de churrascão da aprovação. legal, né? Probleminha de porcentagem. Sempre cai uma dessa na prova da ESA. Então, vamos lá, pessoal. Simbora. Próxima questão. Olha aí. Geometria analítica. Os pontos M e P são equidistantes do ponto S. Desta forma, pode-se afirmar que B é um número qual é a jogada, pessoal? Perdão. É o ar-condicionado. Distância equidistante. Então, a distância de S até M é a mesma distância é a mesma distância de S até P. Distância entre dois pontos. Vou colocar aqui distância entre dois pontos. É igual à raiz quadrada é igual à raiz quadrada de X1 menos X2 ao quadrado mais Y1 menos Y2 ao quadrado. Está legal? Essa é a formulazinha da distância entre dois pontos. Então, na verdade, é a diferença. Você vai pegar a diferença das coordenadas e vai elevar ao quadrado. Beleza? A ideia é essa. Parece que a fórmula é difícil, parece que a fórmula é de outro mundo, mas ela é muito fácil de ser aplicada. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a distância de S até M. S até M. Como é que vai funcionar isso daí, pessoal? Vamos lá. distância entre dois pontos é igual à raiz quadrada. Aí, vamos lá. Agora, a gente vai pegar a diferença das coordenadas. É o X de um menos o X do outro. Só que isso elevado o quê? Ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos menos 3. Vai ficar mais 3, né? só que isso elevado ao quadrado. Mais, mais, aí, vamos lá. De novo, a diferença das coordenadas. Vai ser o Y de um menos o Y do outro. Então, vai ser B menos 1. Só que isso elevado ao quê? Ao quadrado. Legal. Agora, eu vou fazer a diferença de S até P. Agora, mudou. Eu vou do S para o P. Então, primeiro passo. Raiz quadrada. Aí, depois, eu faço a diferença e elevo ao quadrado. Vamos lá. X de um menos o X do outro. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. Mais o Y de um menos o Y do outro. Então, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ser B mais 1 ao quadrado. Legal? B mais 1 ao quadrado. Tá aí. O que eu vou fazer agora para matar a questão? Eu vou brincar ali. Eu vou elevar ambos os lados, princípio, base. Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Para quê? para sumir com a raiz. Então, vai ficar ali. Pou! 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 Vai ficar agora. Vamos lá. Agora, começa a brincadeira. 2 mais 3 ao quadrado. 2 mais 3 5 5 ao quadrado. 25. Mais. Olha o produto notável de novo. Agora, é a diferença. A menos B A menos B ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado vai dar 1. Engole o choro e se embora. Vamos lá, sargento. Vamos lá. Vamos lá, meu sargento. Vamos lá. 2 menos 1 vai dar 1. 1 ao quadrado. 1. Agora, aqui é o quadrado da soma. Vai ficar B ao quadrado quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Legal. Vou passar o facão aqui no 1. Pou. Pou. Vou passar o facão no B ao quadrado. Pou. Pou. E olha o que sobrou para a gente. Ficou mais bonitinho, né? 25 menos 2B é igual a 2B mais 1. Tio Lelê, letra de um lado e o número do outro. Então, vai ficar 2B menos 2B tudo lindo igual a 1 menos 25. Legal. Menos 4B igual a menos 24. Multiplica todo mundo por menos 1. Zero trauma. 4B é igual a 24. B vai ser igual a 24 dividido por 4 que vai dar 6. Zero trauma. Olhando lá as opções. Gabarito, letra, bravo. beleza? Sempre cai uma dessa na prova da ESA. Quando ele joga a geometria analítica é a distância entre dois pontos. É muito simples. Vamos lá, pessoal. Essa daí veio de graça. um guardanapo um guarda-roupa perdão a 4 camisas 5 calças 3 sapatos e um guarda-roupa 4 camisas 5 calças e 3 sapatos. Identifique a alternativa que apresenta a quantidade de formas diferentes que se pode utilizar. Então, essa questão aí é de princípio multiplicativo. Gotinhas do saber, né? É quando a gente começa a estudar a análise combinatória. Então, sempre que a questão perguntar a quantidade de maneiras a quantidade de formas e te der possibilidades de escolha você vai multiplicar todo mundo. Possibilidade de escolha e a perguntinha número de maneiras número de formas cara, multiplica todo mundo. É o princípio multiplicativo. Então, quantas possibilidades de escolha ele tem para a camisa? 4. Quantas possibilidades de escolha ele tem para a calça? 5. Quantas possibilidades de escolha ele tem para o sapato? 3. Multiplicando 4 vezes 5 20 20 vezes 3 60 Cabarito letra E. Então, essa daí ela foi bem tranquila. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Ainda nessa parte de análise combinatória. Agora é uma questãozinha de permutação. Vamos lá. assinale alternativa cuja palavra possui 60 anagramas. Aí vamos analisar a letra A. A letra A é a palavra ameixe. Falou em anagrama, falou em permutação. Já tem que estar com isso na cabeça. Falou em anagrama, falou em permutação. Então, palavra ameixe. Temos aqui 6 letras ocupando 6 posições. Quem vai me dar o número de trocas é o fatorial. O fatorial é que dá o número de trocas, o número de permutações. Então, 6 letras ocupando 6 posições. Então, jogo fatorial neles. Então, na letra A, vou colocar aqui, seria 6 fatorial. Só que tem letra repetida. Então, sempre que tem elementos, sempre que tem elemento repetido, tem que dividir. Então, aqui eu vou dividir por 2 fatorial. Por quê? A letra A está se repetindo duas vezes. aí a quantia. Quem é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que pega a visão. 2 vezes 1 não é a mesma coisa que 2 fatorial? Sim ou não? Então, aqui eu posso cortá-la. Pô, já vai embora. Fazendo a continha, 6 vezes 5 30 30 vezes 4 120 120 vezes 3 360. Então, a letra A está fora. Letra brava. Vamos lá. Branco. A palavra branco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. tem 6 letras ocupando 6 posições. Para saber o número de trocas, para saber o número de permutações, joga o fatorial neles. Então, aqui, pessoal, como são 6 elementos, 6 letras, seria 6 fatorial. Ah, Marcão, por que não dividiu? Porque não tem repetição. Legal? porque não tem repetição. Então, vamos lá. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí vai dar 720. Então, também não é letra B. Letra C de casa. Vamos lá. Palavra banana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 6 fatorial dividido. Por que dividido? Porque tem repetição de elementos. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Porque a letra A repete 3 vezes e a letra N, 2. Aí, vamos lá, pessoal, fazendo aqui o cálculo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. por que? 3 vezes 2 vezes 1. Eu não posso ali colocar o 3 fatorial? Sim ou não? No lugar do 3 vezes 2 vezes 1, eu não poderia colocar 3 fatorial? Por que? Eu vou simplificar. Eu estou deixando para você entender a simplificação, mas eu não poderia ali, naquele caso. O que eu estou falando é isso aqui. colocar direto o 3 fatorial? Poderia. Mas eu deixei ali para você não abrir o berreiro. Então, aqui eu vou simplificar. Pou! Pou! Só que sobrou 2 fatorial embaixo. Só que 2 fatorial sabemos que é quanto? Que é 2. Então, eu vou simplificar aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 vezes 5 30 30 vezes 2 60 Então, com certeza, nosso gabarito é a letra C de casa. Tio Marcos, faz as outras para a gente? Com certeza. Vamos lá. Isso que eu falo. Juntos. Juntos conseguiremos. letra D Parque Parque Preciso escrever porque já está ali. Letra D Parque Parque tem quantas letras? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Então, Parque tem 6 letras. Então, como não tem letra repetida, vai ser 6 fatorial que já sabemos que é quanto? 720 E a letra E é a palavra pateta. 1 2 3 4 5 6 Então, vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vai ficar ali 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Só que 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, vou simplificar aqui. Ou, 2 fatorial é a mesma coisa que 2. 2 vezes 1 é 2. Então, vou simplificar aqui. 4 com 2. E vou multiplicar a bagunça. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 2 é 60. 60 vezes 3 é 180. Então, ratificando o nosso gabarito. Letra C. Vamos lá. Mais uma de análise combinatória. Olha aí. Para o time de futebol da ESA, foram convocados 3 goleiros, 8 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. o número de times diferentes que a ESA pode montar com esses jogadores convocados de forma que o time tenha 1 goleiro, 4 zagueiros, 5 meios de campo e 1 atacante é igual. Então, pessoal, esse probleminha é de combinação. Sempre que a questão trouxeram uma ideia de grupos de pessoas, aí tem palavras-chave. Equipes, time, turmas, comissões. Então, sempre nesse contexto de agrupamentos de pessoas, o probleminha é de combinação. Por quê? A ordem não importa. A ordem não importa. Então, quando a gente forma um time de futebol, se a gente trocar os elementos de posição, a ordem não importa. O time do Flamengo, vamos supor que o time do Flamengo seja Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. se eu inverter a ordem, falar que o time do Flamengo é o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, eu não continuo com o mesmo time de futebol? Sim. Então, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, é um probleminha de combinação. Tá legal? Então, apareceu a palavra time, você já sabe que é uma palavra-chave e que o probleminha é de combinação. Beleza? Deixa eu até tirar isso daqui para não atrapalhar. Só foi um exemplo que eu dei para você entender que a ordem não importa. Agora, vamos montar as nossas combinações. No meu time, eu quero um goleiro. No meu time vai ter um goleiro, só que um goleiro de quantos? De três. Então, vai ser combinação de três para um. E, no meu time tem que ter quatro zagueiros. Quatro zagueiros de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito para quatro. E, cinco meio-campistas de quantos? De sete. Então, vai ser combinação de sete para cinco. e um atacante de quatro. Essa é a combinação de quatro para um. Combinação de três para um. Propriedade é três. Combinação de quatro para um é quatro. Então, sempre que tem a unidade, é o próprio valor que está ali. É cinco para um, cinco. Seis para um, seis. Segue essa lógica, segue essa propriedade. Agora, vamos lá. Combinação de oito para quatro. Método MPP. Oito abre quatro. Oito, sete, seis, cinco. Abriu quatro, divide por quatro. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Faca um no seis, pô, pô. E agora, facão no oito e no quatro. Pô, pô. Quatro. Oito por quatro vai dar dois. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze vezes cinco, setenta. Beleza. Então, combinação de oito para quatro, setenta. Agora, eu vou achar aqui a combinação de sete para cinco. E aí, pessoal? combinação de sete para cinco. Eu poderia abrir cinco. Só que aí, eu vou usar a propriedade do complementar. Combinação de sete para cinco é a mesma de sete para dois. Por quê? Cinco, para completar sete, está faltando quanto? Dois. Então, a gente usa o complementar. Combinação de sete para cinco é a mesma de sete para dois. Então, é mais fácil abrir cinco ou abrir dois? Abrir dois. Então, sem fórmula, né? Zero trauma, isso é o mais importante. Como ficaria ali a combinação? Combinação de sete para cinco ou sete para dois? Sete para dois. É isso? Então, ao invés de eu abrir cinco, eu vou abrir dois. Então, vai ficar ali sete e seis dividido por dois vezes um. Abriu dois, divide por dois. Facão, Pou, pou. Seis por dois vai dar três. Sete vezes três vai dar vinte e um. Aí, pessoal, tudo lindo. multiplicando esses caras vai dar exatamente o que está ali. Dezessete e seiscentos e quarenta. Letra delta. Beleza? Então, pessoal, três questões de análise combinatória. É um assunto que cai bastante na prova da ESE que você tem que estudar. No final da aula, a gente vai trocar uma ideia, mas eu já vou antecipar aqui algumas coisas. Presta atenção na descrição do vídeo. Por quê? Eu vou deixar algumas aulas aqui para você assistir. Legal? Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas aulinhas aqui para você assistir. Beleza? Então, não deixe de olhar na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. É de equação exponencial. O conjunto de solução da equação exponencial é o que a gente vai fazer ali, pessoal? A gente vai montar um artifício. 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x isso é igual a 56. Geralmente, toda equação exponencial através de um artifício ela se transforma em uma equação de segundo grau. Geralmente, acontece esse processo. Da exponencial a gente cria uma equação de segundo grau. Qual é o artifício? Eu vou chamar 2 elevado a x de y e descobrindo o valor de y consequentemente eu descubro o de x. então vai ficar y ao quadrado menos y menos 56 igual a 0. Já joguei o 56 para o outro lado. Aí eu vou usar a soma e o produto. Zero trauma. Eu vou usar a soma e o produto. Sempre que o coeficiente da variável que está ao quadrado for 1 eu posso aplicar o macete. Qual é o macete? A soma das raízes ela é sempre igual ela vai ser sempre igual ao oposto do b. Então sempre que o a for igual a 1 em outras palavras você pode achar direto a soma das raízes vai ser sempre igual ao oposto do b. Então se o b é menos 1 a soma vale 1 é sempre o oposto. O a igual a 1 já faz direto. mesmo a ideia se aplica ao produto eu posso fazer direto. Só que o produto das raízes é sempre igual ao c. O c é o termo independente. Então é menos 56. Ah Marcão é menos b sobre a e c sobre a. Beleza. É exatamente isso. Então soma das raízes e produto quais seriam os números? Menos 7 e 8 seria o menos 7 e o 8. Legal. Só que não pode ser negativo. Por quê? É uma equação exponencial. Então menos 7 está fora. Então o único valor de y que iremos utilizar é o 8. porque a base não pode ser negativo. Então 2 elevado a x não pode ser igual a menos 7. É isso que eu estou falando. Então o único valor de y que vamos utilizar é o 8. Então 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Bases iguais e expoentes iguais. Legal, 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 legal. Olhando ali gabarito letra C de churrascão da aprovação. Pessoal vamos lá falta muito pouco para a gente acabar essa correção. Mas eu sempre dou uma pausa um pause para a gente poder trocar uma ideia. Primeiro você está curtindo essa aula a correção da prova está legal isso está sendo importante para você. Então vamos ajudar outras pessoas. Se você tem um amigo que é merecedor o cara corre atrás compartilha esse vídeo com ele. Vamos lá o bem tem que ser propagado a gente tem que fazer o nosso papel então ele não vai tirar a tua varda. Não pense dessa forma. Vamos ajudar o próximo. A ideia aqui do Matemática para Passar é uma ideia de comunidade. Então se você tem uma base se você consegue entender se você estuda com a gente cara está vendo aí um amigo com uma dúvida que para você é básica tem que ter humildade para você é fácil mas para um amigo não é. É assim você já teve nesse momento de você não saber nada. Quando eu estudava para o colégio naval no primeiro ano cara caixa d'água na cabeça eu ficava viajando não entendia nada mas eu era aquele cara chato eu ia ali questionava olhava eu tinha espelhos eu falava aquele cara ali sabe para caramba não é inveja é você ter um espelho ter uma referência eu quero chegar naquele nível ali então eu sempre colava com os melhores eu chegava amigo tem como tu me ajudar aqui nessa questão tem como e cara e assim foi até o momento que eu me tornei uma referência para outras pessoas dentro do curso e até hoje muito legal tem amigos que falam pô Marcão Solado Sueiro de 97 98 lembra de mim turma do colégio naval isso é muito legal você ser reconhecido pelas pessoas isso é muito gratificante mas para chegar nesse nível pessoal eu estudei muito mas muito mesmo muito eu acordava de manhã por 7 horas 8 e meia estava no cursinho pois saia só as 10 da noite estudando eu andava com uma bolsa de livros as pessoas apontando na rua que eu era maluco que eu era aquilo que eu era aquilo outro que na época meu pai tinha morrido que eu estava ficando maluco não sei o que aí quando eu passei na prova e todo mundo me viu fardado aí a galera falou porra o cara passou o cara é foda o cara é aquilo é isso aí resumindo vão te criticar de qualquer maneira mas você não pode perder o seu foco se o seu sonho é fazer parte se formar perdão sargento do exército cara não desista nunca perca vontade de vencer matemática é nada vamos juntos vamos juntos nessa o passado não tem como a gente mudar agora é daqui para frente pensamento positivo no final eu vou falar do nosso curso temos um curso focado no edital da ESA vou te dar algumas dicas cara tem solução não jogue a toalha beleza para mostrar para você que é possível essa transformação olha o depoimento do Charlson foi um aluno nosso e foi aprovado na ESA bom dia marcam e renato não me prolongando muito queria agradecer pelo conteúdo que tive acesso nasci no Rio Grande do Sul fiz pela primeira vez a prova da ESA e agora estou classificado na posição 33 do Brasil obrigado pela participação então pessoal é isso aí estamos transformando sonhos em realidade e queremos fazer isso com você então assista até o final que daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia beleza vamos lá pessoal log de P é igual a 3 vezes log de A então primeira coisa esse cara que está multiplicando log ele vai subir e vai virar expoente menos 4 vezes log de B mesma coisa vai virar expoente menos B vezes log de C vai virar expoente assinar a alternativa que representa o valor de P A igual a 4 B igual a 2 e C igual a 16 então vamos lá log de P é igual log de A ao cubo A vale quanto? 4 então já vou transformar aqui vai ficar log de 4 elevado ao cubo menos 4 opa já vou jogar direto menos aí eu vou subir só o 4 deixo o sinal de menos ali menos log de B que no caso é 2 elevado a 4 mais log de C quanto vale o C? 16 elevado a 0 então o cara que está multiplicando o log ele sobe e vira expoente simbora vamos lá log de P vai ser igual a log de 4 ao cubo 4 ao cubo vai dar quanto? 64 não é isso? menos log de 2 elevado a 4 que é 16 mais log de raiz quadrada de 16 aí vamos lá pessoal a subtração ela vira divisão a subtração ela vira divisão vai virar uma divisão então vai ficar log eu vou juntar aquilo ali aí vai virar uma divisão log de 64 sobre 16 mais log de 4 por que log de 4? porque raiz de 16 vale quanto? 4 zero trauma cabeça de gelo vamos lá 64 dividido por 16 vai dar 4 isso mais o log de 4 correto? então a soma vira produto vira multiplicação então vai ficar log log de 4 igual a log de 4 vezes 4 só que log de 4 só que 4 perdão 4 vezes 4 é quanto? 16 então p como é uma igualdade p é igual a quanto? 16 gabarito letra C então pessoal esse também é um assunto que está direto na prova da ESA logaritmo então marca um asterisco isso daí também é importante e por fim vamos de geometria espacial olha aí duas esferas duas esferas de aço de raio 4 e raiz cúbica de 61 fundem-se formando uma esfera maior considerando que não houve perda do material das esferas durante o processo de fundição a medida do raio da nova esfera então vamos lá qual é a equação que a gente vai montar aqui volume da esfera maior é igual ao volume da esfera 1 mais o volume da esfera 2 que foi fundida duas esferas então eu vou chamar de V1 e V2 então volume da esfera maior qual é o volume da esfera maior? qual é o volume de uma esfera? é 4 terços aí tem que decorar pi r³ é 4 terços de pi r³ esse é o volume da esfera esse é o volume de qualquer esfera vou chamar de rzão o volume da esfera maior beleza? isso é igual ao volume da primeira esfera que é a que tem raio 4 então vai ser 4 terços de pi r³ mais o volume da segunda esfera que eu chamei de V2 que tem raio igual a raiz cúbica de 61 então vai ser 4 terços de pi r³ aí o que que eu vou fazer aqui pessoal malandramente já vou cortar isso aqui pou 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 questãozinha argentina raiz cúbica é igual r³ né perdão é igual a 4³ 4³ 64 mais vai cortar né pou pou vai ficar ali 61 caraca eu botei 63 que loucura sempre o inimigo tenta agir na minha aula aí vai ficar 64 mais 61 64 mais 61 vai dar 125 só que 125 fatorando é a mesma coisa que 5³ então r vai ser igual a raiz cúbica de 5³ que vai cortar vai dar r igual r vai ser igual a 5 olhando ali as opções gabarito letra a e essa foi a nossa última questão marcando mas não vai embora porque conversando a gente se entende vamos lá pessoal indo direto ao ponto está aqui o nosso curso da ESA beleza e esse curso ele está com 4 bônus e esse curso eu sempre falo para os alunos eu acho que o nosso cartão de visita vamos dizer assim o nosso diferencial é a organização o nosso curso temos no nosso curso um curso de nivelamento de matemática básica e depois separamos por assunto a matemática tem a parte aritmética a parte de álgebra a parte de geometria e a sequência que você tem que estudar e claro focamos ali o método passamos na íntegra melhor dizendo para vocês o método MPP que é focado que tem como sustentação três pilares que chamamos de R estudar revisar isso é o mais importante e exercitar então é isso que a gente vai passar para você é esse planejamento de estudo como você tem que estudar matemática e o princípio básico é o R o que significa o R são etapas matemática é uma etapa são processos é isso que a gente vai passar lá no curso para você primeiro você vai estudar depois você vai revisar e depois que você vai praticar o aluno já compra o curso e já vai lá para os simulados já vai lá para as questões de prova cara não vai rolar porque você vai começar vai resolver uma ou outra questão e depois você vai travar aí você vai chegar lá no nosso instagram nas redes sociais falando que você não consegue entender que você não consegue aprender por quê? porque você pula as etapas ah Marcão não vou estudar isso não vou estudar aquilo cara claro existem né assuntos que você tem que dar maior atenção na prova da EDA são aqueles assuntos que sempre caem né análise combinatória geometria plana geometria espacial logaritmo então esses assuntos claro você vai dar uma atenção maior mas você não pode deixar de estudar outros assuntos né você não pode deixar de estudar outros assuntos porque às vezes um assunto depende do outro e esse assunto que você deixou de estudar com certeza ele vai você vai ser cobrado lá na frente em algum momento isso vai te atrapalhar então pessoal não pule etapas resumindo matemática é um processo são etapas não pule etapas e tudo isso nós explicamos direitinho para vocês lá no nosso curso então quem tiver interessado aqui embaixo tem o link aí você dá uma olhadinha tem lá valores tudo mais aí agora é com você e vamos lá outro recadinho importante agora vamos lá pessoal agora de verdade olhando as minhas redes sociais o que eu tenho percebido aí na galera muitas pessoas têm reclamado tanto para mim quanto para o Renato também dificuldades em interpretar questões e de repente é isso que está aí na sua cabeça nesse momento caramba Marcon quando você começa a fazer eu até entendo as contas o passo a passo agora o problema é o start como interpretar como começar é isso caraca como é que começa essa questão caramba será que essa questão aqui é de função do primeiro grau é de função do segundo grau será que essa questão aqui é de análise combinatória então pessoal pensando nisso trocando uma ideia com o Renato falei para ele Renato como é que a gente pode ajudar mais essas pessoas a gente está fazendo as aulas aqui mas a gente é muito crítico a gente chegou no momento que está faltando alguma coisa vamos fazer uma aula EQM interpretando questões de matemática surgiu essa ideia semana passada e já botamos aí para frente então pessoal vamos lá sem rodeio dia 27 do 4 vai rolar o aulão EQM o que significa EQM? interpretando questões de matemática para participar dessa aula é muito fácil basta você fazer a sua inscrição no link que está aqui embaixo está aqui em algum lugar aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição então não deixe de fazer essa inscrição para você poder participar essa aula vai acontecer na segunda-feira e o link da aula vai chegar no seu e-mail então olha a caixa de spam olha a caixa de entrada que vai chegar o link da aula para você assistir ah Marcão se eu não fizer a inscrição eu posso assistir a aula? não o evento é fechado beleza? então simples e objetivo o evento é fechado e para você participar tem que fazer a inscrição e eu te garanto que nessa aula vamos acabar de vez com essa objeção essa aula vai ser muito importante para você legal? e para finalizar está aqui o fracasso é sucesso se aprende com ele eu sempre falo isso que o fracasso ele não é o oposto do sucesso ele é mais uma etapa do sucesso porque você ficou reprovado vários anos na prova da ESA por quê? primeiro questionamento que você tem que fazer para você mesmo caraca por quê? ah, porque eu saí porque eu fui para a balada pô, não estudei com material adequado pô, tentei fugir várias vezes da matemática né e me ferrei pô, eu odeio matemática pô, estou estudando com o tio Lelê com o tio Lala com a tia Lala mas não está rolando cara, então você tem que identificar quais foram as variáveis que te levaram ao fracasso e dali você seguir em frente primeiro passo é você eliminar todas essas variáveis que te jogam para baixo aí você tem que ser honesto o problema está comigo pô, será que é o curso adequado estou estudando com o material certo esse é o método aí você tem que achar encontrar sinalizar o problema e eliminar te garanto que se você estiver estudando com a gente na equipe MPP cara você vai mandar muito bem na sua prova legal? então é isso aí pessoal uma boa tarde para todos conversando a gente se entende e pega a visão porque matemática é para passar valeu pessoal abraço